É o apelão, decide pra fudaria, porra Inocente e safadinha, tu não vem falar que não Sua amiga me dizia que tu tem medo do bicho pra pô Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, mas em que ele tá gostando Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Uma vez em que ele tá gostando Ela vai xericando na pica Na pica ela vai xericando Vai xeric, vai xericando na pica Vem da meca e só safada Fugida por hoje te pega Bate a bocetinha por cima do palco R$ Passe a bolsa e vem, vem, augmente eu ou não encontou e sei que tudo pode te assadar Inocente e safadinha, tu não vem falar que não Sua amiga me dizia que tu tem medo do bicho Cuidando com o bicho, que o bicho te pega Cuidando com o bicho, que o bicho te pega Cuidando com o bicho, que o bicho te pega Cuidando com o bicho, que o bicho te pega Ela vai xericando na pica Ela vai xericando, vai xericó, xericando na pica Minha meca e sua safada, fugida, pro gente te pega Bate a bucetinha por cima do pau, careca Bate a bucetinha por cima do pau, careca Abaixa do bicho, que Medina por cima do bicho o Camele foi visitar o bar Passa por cetinha por cima do pau, careca Bate a bucetinha por cima do pau 42 Vai bata, bata, bata ser doela Bata, bata, bata ser doela Vai bata, bata ser doela Bata, bata ser doela Bata, bata, bata son peloela Bata, bata ser doela Bata, bata ser, bata Democrat Squaw Bata a bucetinha por cima do bicho Mame a piada baixa e decomada Pachere, pachere, foda na píra Pachere, pachere